Obrigada por vir. Obrigada. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim. Foi o que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim, é por você que cantou. Quanto mais você abraça, mais eu que tem você. Você, cada pello que você me dá, faz meu corpo estremecer. Sem você, eu sei que eu teria nenhuma razão pra viver por você que cantou. Pode tudo transformar, pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim, aconteça seja lá que for. Cada dia que passa, eu quero ainda muito mais. Seu amor é por você que cantou. Seu amor é por você. Cada pello que você me dá, faz meu corpo estremecer. Sem você, eu sei que eu teria nenhuma razão pra viver por você que cantou. Seu amor é por você. Seu amor é por você que cantou. Eu quero ainda muito mais seu amor É por você que canto É por você que canto Obrigada por cantar Obrigada por assistir